Nós encerramos a quarta rodada de negociações com os caminhoneiros, representantes das empresas, transportadoras, embarcadores, toda a representação do governo. E nesse encontro fizemos um balanço das conquistas importantes que estão sendo asseguradas aos caminhoneiros e um conjunto de medidas que tem como objetivo modernizar toda a relação na atividade de transporte de carro rodoviário do nosso país. Dentre essas medidas, nós temos já, desde já, isenção do pagamento de pedágio do eixo suspenso com caminhões vazios. Há um conjunto de normatizações e regulamentações em relação aos pontos de parada. Nós estamos aguardando, tão somente, a deliberação por parte do Senado para imediatamente implantarmos a carência de 12 meses para o pagamento do financiamento do pró-caminhoneiro, uma medida extremamente importante para os caminhoneiros do nosso país. Estamos assegurando uma mesa permanente de negociação, de tal forma a ir assegurando ganhos e melhorias de toda a atividade de transporte rodoviário no nosso país. Portanto, são conquistas importantes, são reais, trazem ganhos muito objetivos para os caminhoneiros. Para além disso, o governo apresentou hoje a sua proposta de estabelecer uma tabela referencial de preços, de custos, para a formação de preços da atividade ou na atividade de transporte rodoviário de cargas no país. Esta tabela será uma tabela tecnicamente construída, com muita consistência, e deverá servir como referência para a formação de preços nos diversos contratos individuais, privados, que são firmados pelo setor. Nós achamos, portanto, que com este conjunto importante de conquistas, que trazem ganhos imediatos e reais, econômicos e de qualidade de trabalho para os caminhoneiros, motoristas e todos aqueles que operam nesta atividade. São medidas que modernizam o setor. Associados a esta tabela referencial de custos, nós estamos avançando muito na reorganização e qualificação de todo o setor.